Beleza, beleza, tranquilo. Então, são 30 cursos no total, né? Tem de iniciante, aí tem a parte avançada, que é um curso só que tem as sequências maiores, sequências menores, tem escala, tem dueto, tem improviso, tem algumas músicas também, tem exercícios nas escalas, né? Passando uma nota para outra, fazendo a escala. Tem o curso de percepção também, né? Para tirar música de ouvido, as melodias. Aí tem repertório de samba enredo, repertório de músicas dolentes, né? De samba dolente. E aí eu tenho no curso seis músicas de partido alto também, no sete repicadas de banjo, tem curso de violão incluso, tem a parte de variações de batidas de cavaquinho, né? Aí tem sucessos 2015, são músicas de sucesso 2015. Tem curso com treze, com músicas fáceis, de trinta músicas fáceis, de dois a quatro acordes, tem repertório de swing, tem curso de violão de sete cordes também, iniciante, curso iniciante bandolim também. E aí eu tenho curso de preparações e subidas, curso de notas em harmônicas, curso de formação de acordes, né? Curso de formação de escalas também. Aí tem as cadências menores básicas, cadências menores com passagens, cadências menores dissonantes, entendeu? Aí tem mais o que? Campo harmônico, né? Formação de de acordes, campo harmônico, acho que eu já falei já também. Tem bastante coisa, tem sequências dissonantes, né? Cadências dissonantes com passagens, beleza? Tudo isso aí num único material, né? Que você vai tá comprando aí, vai tá pagando esse valor aí, simbólico, né? Simbólico assim, né? Um valor razoável, né? Pelo tanto de informação que eu passei aí pra você, compensa, entendeu? Porque numa escola, você vai pagar um mês de aula e não vai ter todas essas informações aí, durante dois meses de aula, você não vai conseguir ter todo esse conteúdo que o meu curso oferece. Então o valor tá 280 reais e de brinde ainda vai um afinador, três jogos de cordas e palhetas também, né? E os DVDs de dados também, que são seis DVDs de dados, todo esse conteúdo aí, mais de 300 vídeo-aulas, entendeu? Pra você tá acompanhando tudo isso aí e mais o material impresso. Então você não tem como você não aprender esse tanto de coisa aí, entendeu? Que vai tá escrito e tá aí em vídeo também, todas as explicações, beleza? Beleza? É qualquer coisa, você me dá um retorno aí, beleza? Meu WhatsApp é 11 947282488, beleza? Valeu, valeu.